É a Milinha. A Milinha, não tenho o que falar da Milinha. A gente pegou uma amizade muito... Não foi muito próximo. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. A menina é mimada. É mimada? É mimadinha ela, é na dela. Pega amizade com todo mundo. Na segunda edição da mansão, ela foi uma planta lá, né? Foi, de sério. Ela foi uma planta. Ela foi pra primeira e pra segunda. Foi na primeira também? Teve a primeira. Que foi aquela maior zoada da Caia. A primeira edição foi aquela daquela casa que tem uma piscininha na frente. Não foi aquela do sítio, não. Não. O sítio foi a segunda edição. Foi. Ah tá, então foi na primeira edição que ela foi planta mesmo. Na segunda edição, não tô lembrando. Mas ela é uma milha maravilhosa. Ela gosta de dançar, fez um monte de conteúdo e tal. Só é quieta. Lá na mansão mesmo, ela ficou na dela lá. Não chegou perto da gente lá, onde ficava no palco. Você assim que chegou, você já foi lá conversar, a gente já trocou uma ideia. Foi interessante. Então, compartilha a Milinha. É, pessoa maravilhosa. Pessoa boa. Não exclui, não. Não joga no lixo, não.